Vamos começar mais um dia em oração, sempre agradecendo a Deus, colocando-o sempre em primeiro lugar em nossas vidas, porque toda honra e glória é de nosso Deus, seu filho Jesus, nossa mãe Maria Santíssima e São José, nossos irmãos, somos todos uma família só, meus escritos, eu agradeço a todos. E hoje vamos conversar com Deus, né, que só na oração que nós podemos conversar com Deus, só na oração podemos dizer os nossos problemas com Deus, pedir perdão para Ele, sempre que passar por alguma necessidade, a gente lembra de Deus, o que Ele passou, o que Ele fez por nós, seu filho amado veio trazer a paz, veio trazer a luz, então vamos lembrar nele, quando estiver na aflição, quando estiver no desespero, na fraqueza do corpo, vamos lembrar de Deus, de Jesus Cristo, Maria Santíssima, que sempre vem passando em nossa frente, sempre nos abençoando, que Deus nunca desamparou ninguém, nunca desampara um filho, então vamos pedir a nosso pai, mas para isso devemos arrepender de algumas coisas que a gente deixa para trás, não acusando alguém, nunca, sempre dizer perdão para Deus, sempre pedindo perdão para Deus e lembrar que Ele é o único que pode nos salvar. Se hoje estamos na aflição, o mundo hoje se encontra em guerra, o mundo hoje encontra-se na aflição, Brasil, as pessoas, hoje a depressão, hoje é a droga, hoje quantos, quantos pais choram, quantas mães choram, vamos parar, lembrar de Deus, vamos pedir a Ele, porque o Todo-Poderoso é Ele, seu filho Jesus, vamos lembrar de Jesus, que deu seu sangue por nós, hoje não encontra esse amor mais, e Deus é amor, está em coração de toda a humanidade, que esse amor possa desabrochar dentro de cada um, para que nós podemos fazer a caridade, fraternidade, olhar no próximo, como a si mesmo, sempre olhando à frente, o caminho reto, sempre pedindo a proteção de Deus, sempre pedindo a proteção de Maria, passe em minha frente, Maria, com seu filho Jesus, para que não possa mais tropeçar, para que eu possa seguir o caminho que Deus nos quer, o caminho que Deus quer que nós chegue, a bondade, o amor ao próximo, olhar as criancinhas, olhar as pessoas que estão hoje na rua, a gente às vezes se preocupa com tantas coisas, sabendo que nesse mundo, a gente não leva nada, então vamos sempre orar, pedindo a Deus, para o meu filho, para o filho do próximo, para os nossos irmãos, porque somos toda uma família só, e ninguém somos melhor do que ninguém, todos somos filhos de um pai só, vamos agradecer a Ele, sempre que sentir perdido, lembre dele, de nosso pai, pedindo sempre a proteção dele, sempre que sentir caído, lembre de nosso pai, sempre que sentirmos desespero, na tristeza, perdido, desamparado, lembre que Deus nunca desamparou ninguém, porque Ele é nosso pai, então é isso, é só na oração, podemos conversar com Ele, pedir a Ele, que Ele nos ouve, Ele manda seus santos, seus anjos, para nos ajudar, auxiliar em nossa caminhada, e sempre em agradecimento, sempre agradecendo, e sempre fazendo o que Ele quer que nós fizemos, a caridade, a fraternidade, o amor ao próximo, em primeiro lugar, não vamos pedir só para mim, não vamos pedir só para uma pessoa, mas sim, os quatro cantos do mundo, que hoje o mundo está em aflição, está na escuridão, o Brasil hoje se encontra na escuridão, na tristeza, então é isso que nós pedimos a Deus, para que Deus nos conforte, nos conforte, conforte o mundo, o Brasil, que Ele manda seus anjos, seus santos, para nos abençoar, para que não chegamos nas trevas, mas sim na luz, que é seu filho Jesus, só assim nós podemos melhorar, na oração, hoje nós fizemos uma conversa com Deus, com Cristo, então é isso meus queridos irmãos, que toda honra e glória é de nosso Pai.